Agora Defender Estás a dar oportunidades A equipa adversária Para subir no terreno Automaticamente uma equipa que sobe no terreno Tem mais probabilidades de marcar gol Vá Dario Agora que tenho de me concentrar Estou a jogar um ranked Isso é Uma das coisas fundamentais Eu nunca mais me esqueço também Naquele jogo Nas andas O Benfica a ganhar Ou estava com empate E o filho da mãe do treinador Vai aguentar o resultado Aguentar o resultado O Porto em tempo de desconto Marca o gol, fodeu O Benfica para do campeonato Como é que ele chamava-se? Aquele brasileiro, Kleber Kleber Não me lembro o nome dele Kelvin Kelvin O que é o defecto desse jogador? Ele não valeia nada Que eles empandeiraram logo Nunca jogou Naquele jogo entrou Marcou aquele golo E arrumaram o rapaz Não presta, foi graças a ele Que marcou aquele golo Que o Porto foi campeão Não presta Foda-se Sim Em tempo de desconto Acho que o resultado estava empatado O Benfica Aquele jogo O Jesus ajoelhou Ajoelhou Coitado Também é fodido Fodido É bem feito É bem feito Tu vais ver agora a segunda volta do Sporting no campeonato Vai ser muito melhor Vai ser muito melhor porque eles reforçaram-se Vai, vai Anda, anda, matamos, matamos Ai, não me acredito Esquece Aquele futebol português está mesmo Ai, és o vosso Como aquela entrevista agora do Do treinador do Porto Como é que ele chama-se? Agora vem Ele está a ver já Que a carreira dele como treinador Está a tornar-se complicada Não é o clube É a carreira dele E ele agora vem falar Para Vem falar Para deixarem os árbitros sossegados Porquê? Porque está a ver tanta coisa Que o Porto está a fazer Que ele está a ver a carreira dele Coisa porque Ele não vai ficar para sempre no Porto Num dia que sair do Porto Não consegue arranjar um clube para treinar Porque ninguém vai o querer E qual é o sonho de qualquer treinador? Ser treinador de uma equipe internacional Uma equipe grande E com o currículo daqueles Olha lá vai Olha o chaco Como costuma-se dizer Deixa-nos andar É mesmo top jogar com este teclado Oh Tiago Ah Eu me fiz É outra cena Completamente Vê lá Se tens aí alguma cena aberta Net Alguma coisa Algum programa Software Você não és do servidor? Não sou o servidor? Não sou isto do servidor? Não, não tenho, o mal é esse, se não, e cuidado com o Chaco, está bem, que ele mata, viste este dodge ao filho, anda a dodge, ai que bem jogado, ah, era bem, era bem, ela vai morrer queres ver? Já foi, ah, viste, ficou mesmo um, não sei quanto, não dava, não ia acertar, o creep não tinha range, também podia até tentar, isso é verdade, cuidado, vem Chaco, é aí que bem jogado, até vou pôr, Filho da puta, foi mesmo bem jogado, fiquei mesmo com o Zia, Opa, iá, mas, quer dizer, estamos a perder-la agora, não é, tem, já conseguimos o Chaco então? Como é que ela tem mais farm que eu, a vaca de merda? Ah, filha da puta Queres matar o grande? Conseguiste? Joga muito bem esse gajo, eu tenho medo é do Chaco, é só o meu medo só, porque do resto, tens wards para ver o Chaco, aquelas que se vê? Não podemos estar tão puxados então? E tão muito confiante o Chaco está aqui? Como já está? Boa Ah, filha da puta Pá, ganhamos ao menos, ele foi mesmo burro, nunca se utiliza o quê? Primeiro, para se mandar para cima do gajo. Foi mesmo o Ganda Kim? Acho que se foda, não é? Quero Tchau Tchau Vamos lá. Filha da puta, foda-se. Ah, já fui. Bem jogado. Sai, sai, sai daí, sai daí. Sai, anda aí, cadê? Olha as cenas do Chaco. Olha o Chaco aí. Ei! Esse ano é que... Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos, pote. Ah! Bye! E não lhe estou a sacar dando quase nenhum, não sei porquê. Tem armor? Quase certeza. Ela fez. Também eu. Acho que não. Ah, foi. Aqui ele está. Aqui ele está. Cada puta joga de caralho. Um 3. Joga muito. Joga bem. Não joga muito, joga bem. Também fui burro. Não me agredi. Então o que é que eu vou fazer primeiro? Fazer isto. Ou isto. Não, é isto que se faz. Ah, e assim faço isto. Estamos a ganhar em kills. E eles estão quase a destruir a nossa torre. E nós nem demos um item ainda. Por causa do suporte deles, que é óbvio. Filha da puta. Como é se ele lhe dá dano? Que safado. Aqui estão a dizer que o golo do Vitória. Primeiro golo do Vitória foi assim. Primeiro golo. Então quer dizer que já há mais. Ah. Quanto é que está? Não sei. Vê lá. Vê lá. Vê lá. Aqui diz. Primeiro golo do Vitória foi assim. Viva o roubo. E diz que está aqui fora do jogo. Primeiro golo. Diz-me só uma coisa. Quanto é que está o jogo? Um e um. Um e um. Já. Foda-se. Puta que esperem. Vão ganhar. Vão ganhar. Ainda vão ganhar essa. Então não entendo o porquê que mete aqui. Primeiro golo do Vitória foi assim. Vê lá onde está o Chaco. Vão. Vão cá. Ele vai esquece. Já foi. Já foi. Já foi. Vamos bot. Um empatezinho para os acalmar. Faz bem. Para meter eles no aerobots. Eu gosto de ver eles no aerobots. Corta isto. Já sabia que ele ia fazer isso. Ganjo de novo. Engraçado. Assertou-me sem querer. Vale vai-te puxar. Eu mando ulti. E tu mandas o teu ulti também. Está bem? Só o puxar. Está. Eu também tenho. É só tu. Olha. Ele está nas ervas. Quando é que tu fostes para Lisboa? Rui? Pois? Pois. Já. Carrega. Carrega. É só os recuar que a gente já dá a engage. Bem. Eu acho que vou. Jogar um bocado de insurgência. Agora, agora, agora. Tens. Bem jogado. Vou. Usar um bocado de placa que as gais. Que puta de dano. Eu mato. Eu acho que mei. Eu acho que o mato, caralho. Não, não, não. Eu acho que é o contrário. Consegues? Não fomos nada. Ah, filha da puta. Eu sei. Tentei. O 3 está-me a irritar. Tipo, imenso. Não tens noção. Ele joga bem, não joga? Por acaso, está a fazer um jogo bom? Porque eu desviro. Tá, tá. Filha da puta. Tá tanque. Mas é Gink se está a levar na boca. Olha, eu preciso de apoio aqui no... Nós fazemos assim. Fazemos a torre do... Por isso temos de matar a Jinx. Ela vai puxar. Não morreu? Ah, morreu sim. Ah... Olha. Não morreu do porto. A sério. A sério? A sério? Bem, bem jogado, bem jogado. Já meu, foda-se. Caralho, eu já posso te combinar o resultado. Ao intervalo, quanto é que querem para nos deixarem ganhar? Não, achas? Quem paga resultados é só o Benfica. Viraram o jogo em 5 minutos. Foda-se, estás a brincar. Só o Benfica é que paga resultados. Está doido? Eles não fazem nada disso. Puxa, vai puxando, vai puxando aí. Ah, Ari está a precisar aqui de um apoiozinho. Ele aparece ali e mato doença daquilo ao Zé. Só com o meu Q, veja. Ah, ele já vazou. Foda-se. Caralho, mano. Começa a espirrar, não pára. Mudança de temperaturas é que pode. Pois é. Precisas de apoio? Vou para aí. E agora, mais para a frente vai ser fio para mim. Ainda por cima é que é só árvores que vão começar a ver aquela flor. que vai ser fio. Já foi. Bota. Olha, recuar ou puxamos tudo? Puxa, puxa, puxa. Temos de fazer a torre. Vai ser importante. Já está. Vamos ajudar a mid a seguir, está-se bem? Isto tem de ser por etapas. Guardas aqui isto. Já está ajudando. Temos de guardar, tipo, a jungle deles. Porque assim sabemos onde é que eles estão. É, peraí. Cuidado com o Chaco. É. Tens de comprar daquelas cenas para ver o Chaco. Nunca vi tanta mulher a jogar como no Insurgency. Meu Deus. Ui. A sério, meu. Tanta mulher a jogar este jogo. Guau. Bem, 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 bem. Puxa. Bem, bem, bora, bora, bora. Bora, puxin, puxin, cara. Bora, bora, bora. O Chaco está morto. Olha onde... Este gajo é tão forte. Bora, bora. Agora, fallback, fallback. Cuidado. Olha, anda aqui ao bote, ao bote, ao bote. Também fudemos esta torre já. Acho eu. Já foi. É sempre o mesmo filho da puta daquele gajo. E a Jinx, tipo, é uma lástima. Pá, vou fazer uma... Ele está a fazer AP ou AD? Vou fazer AD. Tenho de fazer... Armor. Não, vou fazer... Botas... Fazer... Estas... O item é Gold, filho. Agora vou fazer o quê? Black Cleaver, é o próximo item. Vou fazer... Ei. Tem undigo, é a... É... 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 Fica, eu estou indo a drake. É velho, velho. Sim. O que está? O que está? É... É... Eu não deram o que está? É... Eu acho que sim Deve ter cuidado Médico! Médico! Fia! Ah filha da puta! Ah! Fodeu-me bem agora! Já foi! Filha da puta! Já foi! Já foi! Já foi! Não tenho hipótese! Ah! E se morre eu vou gozar tanto! Ah! Temos de ganhar esta merda! Este jogo está praticamente de ganho para nós! Temos tudo puxado! Vocês agora vão foder o mid! Eu vou foder o top! Os personagens vão para ai e vocês estão fodidos! Agora tem o red vai ser mais fixe! Bem, 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 bem! E esse mal feito! Bem jogado! Eles agora vão para ali! Agora vai, 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 vai! Puxa, puxa! 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 Ai, não Não tenho, falhei o ulti, foda-se Falhei o ulti, meu Puta que pariu, vocês morrem Vocês morrem, saiam Caralho A culpa foi minha Vai Drake Um minuto Espera Menos, precisamos de ganhar mais uma team Basicamente Basicamente é isso Ai, olha, olha, eu matá-la, queres ver? Já foi Já foi Ei, a Arya amou-me, meu Não vai para aqui? Viste o dano que eu dei? E a Arya, a Arya está a ficar com tudo Vaca de merda Mas ela também é foda Outra vez, foda Ok, tal Bora puxar, mas é que nós acabamos o jogo E ai, toda a gente Eu vi primeiro estes minions Podemos Choupem Ninguém farma se eu quiser Ou é muito difícil Ui Ui Anasos Que é isto meu? Que é isto meu? Oh Caralho Tem que fazer a Guardian Angel Com a certeza que vou ter de fazer E morremos todos com o, com o Baron Ah não Ela tem o Baron Ela ainda tem o Baron, a Arya Por isso, top E o mal feito Vai perder agora o Baron Não por nada, mas Esta merda não está a ganhar Meu, este Master Yi está a me irritar Não mais dando aquilo Está estúpido aqui Yeah Olha o Shark está aqui Vai chegar agora Já vamos Ganhamos Bem jogado, caralho Ele tanca, ele tanca, ele tanca VOff Choupa Boa Por toda vez, mano Mas, uma vitória No caso antes de ser nova, caralho É bom E, a giờ só, não Como que neste vidro, higher Três, tão fácil Ainda não começou assim essa noite, acho eu, caralho. Ainda está impreciso. Tu estás em bronze aqui. Eu também estou em bronze 3. Eu estou com 28. Eu continuo. Eu estou com a sua parte. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. port não vai esquecer jangile pode novo 3x1 3x1 Quem marcou? Hernane 3x1 3x1 4x1 4x1 5x1 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 6x1 6x1 7x1 8x1 6x1 7x1 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 8x1 8x1 9x1 9x1 10x1 10x1 Já está, está à top. Já fiz o voo lá da missão da top e o avião é bom. Aconselho, é fixe. E agora? É porque, mete aí as leites. Dá pra ver. Essa área também está a film com o problema do mundo. Uma vez uma certa hora a morte. Tem um tempo a sair da área, então vai ter um pouco. Número 8. O Efecto Mandela Você lembra onde você era quando o Nelson Mandela morreu? Talvez você estivesse assistindo a todos os favoritos 90s americanos que o Sinbad começou a ser um DIN Mas provavelmente não, porque o Real Madrid não morreu antes de ser um DIN E porque o filme nunca existiu, ou pelo menos não neste universo O fenomenal, mais comumente como o Efecto Mandela, foi bafalando as pessoas no mundo Como grupos de centenas de pessoas, todos os documentos, compartilhavam a lembrança de certos eventos Depois de descobrir que o Nelson Mandela não morreu na prisão nos anos 80s, como se lembrou Uma mulher chamada Fiona Brum, se levou ao internet e descobriu uma grande comunidade Que tinha a mesma memória de líderes que passaram, levando a sua criação de MandelaEfecto.com Simplesmente, uma epidemia online caiu quando uma esposa de mileniales descobriu que havia sido um DIN O filme onde o Comediano Sinbad jogou o Genie, porque aquele filme é existente Este leg-bord de internet teórico, sugere que esses eventos ocorreram em histórias alternativas E a importância, que a gente pela imba-lo tem que ter mais E a partir da galã de mentos, colocou esses eventos e os esquecimentos E com mais exemplos que爆am em todos os dias, essa cirurgia vem rápido 하indo mais atenção Número 7. Artifactos fora do mundo Desde a sua badação em 1936, o Helde L'Hamba tem acompanhado a ciência de Lomondon OKO,猜redo, em Londres, Texas A arquivo do Helde Lomondon foi um演udo Que 손 Reich unterstützen Trolls them. 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 Trolls they. Trolls them. Não dá pra me aventurar muito Vai sona? Ok Como você muda a vida não vou levar ele Eu vou levar a resolver Ok Nós dois anos atrás recebemos o nosso card de férias com o Prime Minister do Canada, Justin Trudeau Nós vendemos prints da carta para gastar dinheiro para o Fundo de Refugio em Canadá E acabamos de gastar algumas milhares Agora este ano o objetivo foi levar esta missão a um novo nível Com outro homem que nos inspira em dia Elon Musk Elon está completamente revolucionando o viajamento, a energia e a nossa percepção E a nossa percepção de o que os humanos pensam ser possível Deixando esperança e inspiração A nova geração de pensadores e pensadores Mas eu prefiro isso para vocês agora Isso não é a história de como nós realmente chegamos a ele Mas o 5 ridículo atentos que nos deixaram longe de conhecê-lo E ainda ainda conseguimos salvar a carta de férias E sem ter que estar lá para a foto Eu acho que nada é real Não é o nosso tempo na Twitch Eu acho que era aquele jogo Eu acho que era aquele jogo O que é um tonto? É um rato É um campeão É tipo um campeão do jogo Uma personagem que é muito forte É tipo um campeão do jogo Uma personagem que é muito forte Obrigado Alakbar O caralho É um cara que é Alakbar Quando eu olho para trás está o bombista atrás E ele explodiu Mas... Só de ouvir aquele nome Alakbar Por que? Por que? No... Não... I não falou Eu estava indo into a line Então... Eu vou fazer com o nosso telefone Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou tentar ser agressivo com a Aspa. Carai. Fodido. E o senhor contou uma fortune. Ela sabe jogar bem. Nós estamos fodidos. E uh... We'll see you on Sunday. Foda-se. Como é que este gaste consegue ter duas pistolas? Sei lá, mano. Não, mas... Tu tens dois slots. Oh, sono. Anda cá, caralho. Oh, foda-se. Esquece. Vamos ficar com esta merda. Foda-se. Ainda vão matar um. Já foi. Agora, bora formar. Aproveitar enquanto eles estão fora. Que sorte. Outfit. Ah, pô. Não estou a dar oportunidade destes boots. Ai, vocês jogam com boots. É, o jogo que eu estou aqui a jogar é... Não, mas é mesmo fixe, portanto. É contra players e tem um modo que é cooperativo. É contra boots. Só que... Foda-se. Nunca vi um jogo tão difícil como isto. Os boots têm muita inteligência. Mas e se os boots é cheats? Cheats, não. É... Metaward. Metaward. Ah, foda-se. Só que... Por exemplo, aqui estão... São... Doze pessoas no servidor. Contra os boots. É foda. Isto é um truque aí do caralho. Oh, mano. Tenho cuidado aí com esta merda aqui. É que eu acho... Eu acho graça a isto... É... Um gajo que pode se esconder dentro de uma casa. Os boots sabem onde é que tu estás. Eles vão à tua procura. Já sei. Vou a foste burro. Já sei. Vamos ver. Não vou... O meu que ainda não tive stack. Já deve ter tido, mas esqueci de usar. Este jogo vai ser mesmo foda. Vai ser fácil. Depois se esses gays soubessem de jogar, vou tentar farmar ao máximo. O problema é esse. Vamos desfarmer aqui. Tá. Tá, já vi, já vi. Bora, bora, bora. Vamos lá. Isso, isso. Que boleto está aí. Bem chegado. Bem, 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 bora. Parece que temos um stand-off mexicano. Gostei de novo. Tem um sniper que traga na sua posição. Boa tentativa. Mas eu tive um drone semelhante naquele ass de sniper toda a hora. Você quer dizer o drone semelhante que o nosso hacker só levou? Ah, esquece, esquece de fechar a fonte. Ah, não, não. Ah, nós matamos. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, oh. Fomos mesmo estúpidos. O que se foda, bora, bora, bazar. Não fazemos nada. Ou fazíamos por acaso. O gajo foi mesmo burro. Tínhamos morto. Espera ai, isto é engraçado. Aqui aparece a dizer que eu matei um amigo. Como assim? Ai, mataste um amigo, Aldar Como? Se eu estou num corredor, à minha frente só aparece o inimigo Como é que eu matei um amigo? Sei lá Olha Não O jogo trancou Isto tem aqui um erro, quatro Porque Estranho Começa-lhe a sacar E sabes que ele falhou? Ele falhou O jogo trancou Ele falhou O quê? Supostamente Vou comprar críticos Tenho que comprar críticos O jogo foi Deus Trancou-me o computador Deu algum erro qualquer Já fudeste o computador, Dario? Foda-me Contra nós é muito forte E ele ainda goza Agora vou jogar muito defensivo mesmo O problema é que eu não consigo fazer muito Dá para dar remake ainda, aos 8? Dá Ou dá aí a remake? Escreve Ainda por cima não consigo abrir o task manager Olha a filha da mãe Ele vai abrir no primeiro monitor Cuidado que ele está aqui O costume de pôr sempre o task manager é abrir no segundo monitor E agora está tudo Vamos perder esta Foi a twitch que se desconectou E o jogo agora não dá para puxar E aí Nem a cara deite-me isto Eu não sei porque o task manager está no primeiro monitor Ele devia estar no segundo monitor O primeiro monitor Está trancado Que sistema Como é que eu faço agora para desbloquear isto? O que eu vou fazer? Se eu tenho 25 de farm Ela já tem 51 Tem o dobro do meu farm É lá Vou fazer isso Mas não vou conseguir fazer nada Ok Tem a farm a mid Jesus Jesus Oh, pafano O que é que eu faço agora? O que é? 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 O que é?